Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, que a situação esteja cada vez melhor. Não esqueçam, como sempre, é importante lembrar, a gente está vendo essa melhora, mas para ficar cada vez melhor, nós temos que continuar com os cuidados básicos, principalmente evitar aglomerações, continuar utilizando máscara, lavar as mãos com frequência, utilizar álcool em gel. Não se esqueçam disso, continua muito importante para que a situação não volte a ficar complicada. Está certo? Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos ver, conversar um pouquinho, sobre algumas personalidades que se destacam ou se destacaram nos séculos 20 e 21. É importante lembrar que século 20 é aquele século que vai de 1901 até 2000. Século 21, ele vai de 2001 até 2100. Vocês vão ter uma outra aula em que vocês vão escutar sobre, ou já escutaram, sobre algumas personalidades de outros tempos. Então, se a gente pensar, se a gente fosse falar só sobre personalidades agora, de 2021, teriam centenas de pessoas sobre as quais a gente pudesse conversar. Então, é um assunto muito amplo. Nós poderíamos delimitar, por exemplo, em relação a personalidades que se destacam no Brasil. O que são personalidades? São pessoas que se destacam em alguma área. A gente tem personalidade, por exemplo, em relação à música, personalidade em relação à televisão, personalidade em relação à educação, personalidades em relação à ciência, enfim. Em todas as áreas, a gente tem pessoas que se destacam por algum motivo. E essas pessoas são personalidades. Então, a gente tem milhares de personalidades pegando todo mundo. Então, a gente dividiu essa aula em duas. Uma de séculos anteriores e essa em relação a algumas poucas, pessoas, porque a gente não tem muito tempo, personalidades dos séculos 20 e 21. Então, a gente vai falar sobre pessoas de alguns países dos diversos continentes. Algumas delas, acredito eu, vocês já escutaram falar, já têm algumas informações. Eu espero trazer algumas curiosidades, algumas histórias e que vocês possam aprender um pouquinho mais a respeito delas. Depois, como a gente geralmente faz, a gente vai um pouquinho para a língua inglesa, a gente tem uma atividade e depois isso é retomado com os professores de vocês. Vamos lá, então? A primeira personalidade sobre a qual nós conversaremos vem lá da Alemanha. A Alemanha é um país que fica na Europa. E essa personalidade, tenho certeza que a maioria de vocês ou todos vocês, pelo menos de nome, já ouviu falar, que é Albert Einstein. Albert Einstein é um físico que viveu entre 1879 e 1955, ou seja, morreu aos 76 anos. E ele criou a teoria da relatividade, que trata sobre buracos negros, atração gravitacional e outros detalhes muito importantes que são utilizados até o mundo de hoje, até os dias de hoje. Ou seja, são experimentos, é uma teoria que revolucionou o mundo. Então ele é um dos físicos mais importantes de toda a história. Falando um pouquinho especificamente sobre a teoria da relatividade, é a base para o entendimento atual que nós temos sobre teorias gravitacionais, sobre buracos negros, sobre diversas questões. Por esse motivo, Albert Einstein é considerado um dos físicos mais importantes de todos os tempos e uma das personalidades mais importantes de todos os tempos. Especificamente, falando um pouquinho sobre essa questão da teoria da relatividade, que é extremamente ampla e a gente tem que estudar muito para falar sobre ela. Mas se eu pensar em relação a isso, acompanhe a leitura. Falando que são fenômenos que ocorrem em deslocamentos de objetos com velocidades próximas ou iguais a da luz. O que ele fala nessa teoria é que a atração gravitacional é tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. Se a gente pensar em relação a isso, nós estamos parados aqui e agora. Entretanto, a gravidade está acontecendo, o tempo está correndo, a gente não tem como parar o tempo. Nós estamos parados, tudo está parado. Não, tudo continua. Então, de certa forma, essa teoria da relatividade explica sobre diversas questões em relação a isso e revolucionou o mundo em que nós vivemos. Então é bem importante a gente entender e tentar se informar muito sobre a importância do Albert Einstein para o mundo de hoje. Agora, a gente vai lá para os Estados Unidos, Estados Unidos na América. Sobre quem a gente vai falar dos Estados Unidos? A gente tem tantas pessoas, tantas personalidades para falarmos. E a gente resolveu escolher uma pessoa que foi bem importante, até para um assunto que, infelizmente, ainda está em pauta, que é a questão dos direitos. A gente vai falar sobre essa senhora. Essa senhora se chama Rosa Parks. Ela nasceu em 1913, faleceu em 2005. Era uma costureira e ela é o símbolo do movimento dos direitos civis dos negros. Ela recebeu inúmeras homenagens nesse seu papel, nessa luta contra o racismo, contra a segregação racional. Se a gente pensar em relação a Rosa Parks, ela, de certa forma, tem muita responsabilidade em relação a leis que alteraram em relação aos direitos civis nos Estados Unidos e no mundo. Por quê? Se a gente pensar nos Estados Unidos, em diversos estados, mas também na região sul, ela era do estado do Alabama, a segregação racial, por causa da cor da pele, era tão forte, tinham leis tão diferentes para quem era branco e para quem não era. Quando eu falo leis diferentes, era, por exemplo, se a gente pensar em relação a bebedouros que tinham nas ruas. Havia um bebedouro específico para os brancos beberem água. E outro, para as pessoas de outras raças. Eu falo outras raças porque muitas vezes eram latinos, pessoas, enfim, que não eram de acordo em relação a uma pessoa, a uma minoria ou uma maioria na época preconceituosa. Se a gente pensar em relação a estações de trem, havia uma parte da plataforma onde os brancos esperavam o trem e outro para pessoas de outras raças, ou seja, era uma situação muito triste que, infelizmente, ainda nos dias de hoje, a gente consegue ver em muitos lugares. Mas voltando um pouquinho em relação à Rosa Parks, o que ela fez? Era dezembro de 1955 e nessa época havia diversas leis, como eu disse, em relação aos negros, em relação aos brancos, em relação a pessoas de outras raças. E nesse tempo, se houvesse algum branco em pé dentro de um ônibus, o negro tinha que levantar e ceder o seu lugar. E daí foi aí que entrou a questão de Rosa Parks, onde ela se recusou a ceder o seu lugar para uma pessoa branca. E, obviamente, houve toda uma confusão. Isso era no estado de Alabama, como eu disse. Houve toda uma confusão. Ela acabou sendo presa. E esse fato, essa recusa dela em relação a ceder o lugar foi o marco na luta contra a segregação racial. Depois disso, o que aconteceu? Houve todo um movimento de boicote aos ônibus em relação a isso, porque ela foi presa por causa de toda essa segregação que existia nas ruas. As pessoas resolveram, as pessoas de cor, resolveram parar de pegar ônibus. E houve todo um auxílio de motoristas de táxi, de pessoas que também eram contra essa segregação. De certa forma, o que aconteceu? Mexeu na questão da economia. Imagine a maioria da população de uma região não pegar ônibus durante mais de 300 dias. Em relação a isso, parou de receber dinheiro. Diminuiu o lucro dos grandes empresários. Juntaram-se personalidades importantes nessa luta contra a segregação racial, como, por exemplo, acredito que vocês já escutaram falar, sobre Martin Luther King, que é um dos maiores símbolos também em relação a essa luta tão importante, e que não deveria existir, porque somos todos iguais, somos todos seres humanos. O que importa é o caráter de uma pessoa. Mas, enfim, devido a essa recusa dela de ceder o seu lugar ao ônibus, devido a esse movimento que se chamou em relação a Montgomery, que era o local no Alabama, das pessoas pararem, fazer um boicote ao sistema público e não pegar ônibus, ela conseguiu mudar as leis. E daí, a partir desse momento, acabou um pouquinho essa segregação, no sentido de que os negros não eram obrigados a ceder o lugar para uma pessoa branca se sentar. E é lógico que mudaram muitas leis depois disso, em relação aos direitos. Como eu disse, somos todos seres humanos. A gente, infelizmente, ainda vê, às vezes, o nosso dia a dia. E é uma coisa que eu acho que é um pouco assustadora. A gente, em 2021, ainda vê situações como essa, e, às vezes, situações muito fortes. Esse tipo de pessoa tem que ser educada, tem que ser ignorada. A gente é responsável pelos nossos atos. E a gente tem que pensar em relação aos outros. Eu acho que uma palavra muito importante que a gente tem que pensar é empatia. Colocar-se no lugar do outro. E daí a gente sempre vai agir da maneira correta. Mas, agora a gente vai um pouquinho para a América Central. Mais especificamente, para o México. México tem inúmeras personalidades para nós falarmos. E eu trouxe uma artista bem conhecida. Acredito que de nome muitos de vocês já ouviram falar. Que é a Frida Kahlo. Frida Kahlo é uma pintora. Morreu com uma idade muito nova. Ela viveu de 1907 a 1954. Ou seja, morreu aos 47 anos. Ela é considerada a artista mexicana mais importante do século XX. E uma das mais importantes no mundo. Ela teve uma vida marcada por algumas tragédias pessoais. Por exemplo, aos 6 anos, ela teve poliomielite. E, de certa forma, isso causou uma dificuldade para ela em relação a andar. E quando ela tinha 18 anos, ela sofreu um acidente muito grave de ônibus. E o que ocasionou esse acidente? De certa forma, uma das barras de ferro de dentro do ônibus, transpassou o corpo dela. E ela teve que ficar, ser hospitalizada e ficar sem se movimentar durante muito tempo. Então, obviamente, depois de um longo período no hospital, ela foi para a casa dela, mas teve que continuar em uma cama. Para auxiliar a passar o tempo e, quem sabe, distraí-la, a família dela acabou comprando telas para que ela pintasse e, em cima da cama dela, colocou um espelho. Então, imagine, ela durante meses sem poder se movimentar da cama, deitada numa cama, o que ela conseguia observar? Somente o seu rosto. Então, primeiro, num gesso que ficava em volta do seu corpo, ela começou a fazer alguns desenhos e a maior parte dos desenhos eram autorretratos em relação a ela mesma. E algumas delas, alguns desses autorretratos muito tristes, muito fortes. Eu vou mostrar dois para vocês aqui. Por exemplo, se a gente vê em relação a isso, como nesse acidente de ônibus, ela machucou muito e ficou imobilizada do pescoço para baixo e toda essa parte aqui do tronco e das pernas e foi um problema que, obviamente, ela voltou a andar, saiu de uma cama, mas que a acompanhou durante toda a sua vida muitas das pinturas dela mostram esse sofrimento em relação ao corpo. Por exemplo, aqui nesse primeiro a gente tem esse autorretrato, essa daqui é a Frida Kahlo, ela tem como uma de suas características que a gente chama de monocelha, uma sobrancelha muito comprida, como se não tivesse uma divisão aqui. E aqui a gente tem espinhos ao redor do corpo dela. Aqui ela, num corpo de um cerdo e o cerdo todo atingido por flechas, ou seja, mostrando um certo sofrimento que foi o que ela teve durante toda a sua vida. Ela também teve uma questão política muito importante e ela atualmente é responsável pelo símbolo do feminismo entre diversos outros fatores. Mas, principalmente, em relação à arte, você olha para essa arte, mesmo as obras que não são autorretratos, ela tem um traço todo característico e, por isso, é uma das artistas mexicanas mais conhecidas do mundo. Agora a gente vem para o Brasil. Se a gente pensar em relação ao Brasil, a gente estava em dúvida em relação a quem que a gente ia escolher, qual personalidade que nós conversaríamos um pouco a respeito. E daí nós chegamos à conclusão, nós pensamos em trazer sobre Paulo Freire. Paulo Freire morreu com 75 anos, ele viveu de 1921 a 1997, morreu com 75 anos. Ele nasceu no Recife, em Pernambuco, e morreu em São Paulo. Ele era um educador, patrono da educação, e foi conhecido por um método de alfabetização de adultos. Se a gente pensar em relação a todo o ensinamento de Paulo Freire, ele fala toda uma questão do cotidiano, do conhecimento, dos saberes que existem no cotidiano. Então, tem uma pessoa que pode ter uma escolaridade altíssima, porque a gente considera questão de universidade e de estudo formal. Se uma pessoa que não estuda e, de repente, tem uma habilidade muito grande, será que ela não tem um conhecimento maior em outra área? Então, ele trazia muitas discussões em relação a isso. Ele é um dos autores mais mencionados no mundo em relação à pesquisa. Se a gente pensar durante a época da ditadura militar, ele foi preso e exilado, ou seja, ele teve que sair do Brasil para a sua segurança. E a sua metodologia de ensino tratava de toda uma maneira de educar ligada à questão do cotidiano, da vida das pessoas. Então, por isso que ele fala em relação a saberes são diferentes. Às vezes, a gente tem a educação formal, assim conhecida, mas a gente tem toda uma educação que não é formal, mas que é importantíssima e a gente tem que considerar isso. Se a gente pensar em relação à importância dele no mundo, ele foi o brasileiro que mais recebeu o título Honoris Causa pelo Mundo. O que é esse título? É o título que os professores de uma universidade consideram como importante. Então, a pessoa não estudou lá, mas acaba recebendo essa titulação. Ele foi homenageado no mundo todo, em muitas universidades, brasileiras e estrangeiras. E se a gente pensar um pouquinho, um brasileiro que dá nome a mais de 350 instituições, organizações, escolas, bibliotecas, halls em centros educacionais ao redor do mundo, obviamente, a importância dele está aí mencionada. Então, é alguém que vale a pena conhecer. Aqui tem uma citação dele, que é uma das mais conhecidas, que diz, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E para a gente conhecer um pouquinho mais em relação a ele, eu trouxe um cordel em relação à vida dele. O que é um cordel? Cordel é um gênero literário popular, geralmente composto por meio de rimas. E aqui dá para a gente ter uma noção em relação à vida de Paulo Freire. Observem. Eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro, nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele, esse cordel é nossa dedicatória. Na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade. Com o golpe militar, esteve preso e exilado por querer a educação de um povo explorado e por buscar a justiça num país tão maltratado. Seu Brasil nunca esqueceu, fez projetos, resistiu, escreveu livros e versos que o mundo aplaudiu e foi na educação onde mais contribuiu. Num belo dia de sol, para a tristeza interromper, ao Brasil pôde voltar, seu país reaprender. Paulo Freire declarou, foi um lindo alvorecer. Nosso povo bem merece aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar. Homenagear a Freire é educar para transformar. Seu legado nos ensina que cabe a todos nós aprender com a própria história, não calar a nossa voz. É assim que reinventamos Paulo Freire em todos nós. Interessante, né? Eu achei esse cordel sensacional quando eu assisti e eu acho que ele mostra um pouco da trajetória desse brasileiro tão importante para a educação do nosso país e do mundo. Aqui foram algumas personalidades do século XX que eu trouxe para vocês. Como eu disse, são milhares de personalidades se a gente pensar em relação a esse mundo tão grande em que vivemos. Milhares. Então, selecionar somente essas, eu estou sendo muito injusta, quem sabe com algumas que eu não estou mencionando. Então, a gente tem que estudar, tem que ver quem foi realmente relevante para esse mundo, que tem muitas pessoas fazendo a diferença. E agora a gente vai um pouquinho para o século XXI. Como eu disse no começo da nossa aula, o século XXI começou em 2001 e vai até hoje. Como assim vai até hoje? É que a gente está no século XXI. Ok? A gente ainda tem mais algumas décadas até ele acabar. Então, 2101, a gente começa o século XXII. Então, por isso que eu falo, 2001, até hoje. surgirão muitas outras personalidades que ainda nem nasceram. A gente ainda nem conhece, porque a gente ainda está, de certa forma, na primeira parte, nos primeiros anos do século XXI. Para começar a falar um pouquinho sobre esse século, a gente vai lá para o Reino Unido, mais especificamente para a Inglaterra. O que a gente tem na Inglaterra? Se a gente pensar em relação à Inglaterra, a gente tem muitas personalidades. se a gente pensar em relação à música, por exemplo, eu poderia falar um pouquinho sobre muitas bandas que fazem sucesso no mundo todo. A gente poderia falar sobre a arte, a gente poderia falar sobre a ciência. Por exemplo, uma das vacinas mais aplicadas no dia de hoje é lá de uma universidade específica que a gente vai até mencionar em relação a ela. Porque a gente vai falar sobre um outro físico. Lembra? Albert Einstein era um físico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Stephen Hawking. Outro físico. quem sabe por essa imagem vocês já conheçam da televisão, de algum documentário. Ele morreu com 76 anos em 2018, ou seja, ele nasceu em 1942 e morreu em 2018. Ele era um físico, ele era um cientista, ele era um pesquisador e ele era um professor. E é considerado o maior cientista do século XXI, o século em que nós nos encontramos. Ele pesquisava sobre diversos aspectos em relação a astronomia, em relação a física. Ele foi professor da Universidade de Cambridge. É uma das universidades com maior renome no mundo todo. Se vocês verem essa foto, e agora a gente tem uma quando ele tinha 21 anos. Ele tinha uma doença muito grave, conhecida por ela, que é o que está explicado nesse slide, que é uma esclerose lateral amiotrófica. que é uma doença sem cura e degenerativa, que paralisa os músculos do corpo, não afetando as funções cognitivas. Os principais interesses dele eram termodinâmica, mecânica, mecânica quântica e relatividade. Ou seja, ele tinha toda uma dificuldade motora que ia, como está escrito ali, degenerativa. Ia piorando cada vez mais. Tanto é que ele perdeu os seus movimentos, entretanto, o cognitivo dele foi totalmente preservado. Ou seja, cognitivo em relação ao raciocínio dele. Então, ele era um cara que pesquisava, estudava, lecionava e depois começou a ter até uma dificuldade de fala. Ele precisava, precisou fazer uma traqueostomia para conseguir se comunicar. E daí falava com uma voz metalizada. E era assim que ele deu muitas palestras ao redor do mundo, que ele viajava e muitas pessoas até hoje consideram um dos maiores nomes de todos os tempos, não somente desse século XXI, é ele. E esses são todos os estudos que ele trouxe para a humanidade sendo físico. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que foi gravado, é um vídeo da ONU, que fala sobre alguns objetivos globais e uma mensagem dele que é bem pertinente e bem interessante para os dias de hoje. Assistam comigo. para a humanidade. 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 and ask them to search for global goals online. Para salvar o mundo, nós precisamos todos para a humanidade. I am very aware of the preciousness of time. Help us seize the moment. The time to act is now. Thank you. Bonito esse vídeo, né? E a gente tem tantas mais informações, tantos mais vídeos, entrevistas, palestras com ele que eu acho que vale a pena pesquisar e abordar e conhecer um pouquinho mais sobre esse físico que é considerado uma das grandes personalidades desse século até os dias de hoje. Agora a gente vai para um país lá na África. Mais especificamente, Libéria. Vocês podem ver e destaque ali o mapa da África e onde que fica a Libéria. E eu vou falar sobre uma mulher, a senhora Ellen Johnson Sirleaf. E o que que ela fez? Ela ainda vive, ela é uma política, ela é uma ativista, ela é uma pessoa muito importante que luta por direitos das mulheres, luta pela educação, enfim. Ela nasceu em 1938 e ainda vive. Ela foi a primeira presidente mulher eleita considerando todo o continente africano. E além disso, como chefe de Estado ela foi muito importante. Por exemplo, algumas das ações, algumas das coisas que ela fez em relação ao seu país foi, ela pediu o perdão da dívida, conseguiu o perdão da dívida externa da Libéria. Libéria é um país muito pobre, muito carente e ela conseguiu o perdão dessa dívida externa o que auxiliou muito em relação a projetos sociais nesse país. Ela pensou nessa questão. Como a gente está falando de um país extremamente miserável, ela conseguiu reduzir um pouco dessa pobreza extrema. Quando eu falo pobreza extrema é quando a pessoa realmente não tem condições de sobreviver. Pode ir a óbito por não ter o que comer, por não ter a questão de saúde, questão de acesso à água, enfim, diversos fatores. Então ela conseguiu reduzir a pobreza extrema e ela conseguiu fazer uma reforma no sistema legal do seu país. Se a gente pensar, a Libéria era um país até ela ser presidente. Atualmente ela não é mais presidente, mas enfim, ela conseguiu melhorar a vida de muitos dos habitantes de lá dessa época que ela era presidente. Tanto é que em 2011 ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela ganhou juntamente com outras duas personalidades que também se destacaram que ela contribuiu para os direitos das mulheres, renovação social, e desenvolvimento econômico do seu país. Ou seja, é uma daquelas personalidades que fazem a diferença. Quem sabe vocês não conheçam pelo nome Ellen Johnson Sirleaf. Entretanto, ela fez toda a diferença para o país dela na África, para toda uma comunidade e consequentemente para o mundo e continua fazendo até hoje. Mesmo agora não tendo um cargo eletivo importante no seu país, ela ainda é uma personalidade muito querida, muito escutada, muito influente, então são daquelas pessoas que realmente conseguem mudar o mundo. E a próxima personalidade, essa eu acredito que muitos de vocês, jovens que estejam assistindo, já conhecem, já ouviram falar, conhecem a história dela, ela é uma das pessoas, considerada uma das pessoas mais influentes em todo o mundo. E ela vem de um país chamado Paquistão. Se a gente vê em relação ao mapa, Paquistão está próximo ao Afeganistão, que é um país que teve um pouco de problemas atualmente, que está passando por uma questão social muito delicada por causa de um grupo infelizmente extremista que acaba com os direitos e vidas de muitas pessoas. Vocês já pensaram em alguma personalidade do Paquistão que vocês conheçam? Extremamente jovem, que é a Malala, Malala Yousafzai. Ela é uma ativista que nasceu em 12 de julho de 1997, ou seja, ela atualmente tem 24 anos e ela é uma ativista pelos direitos humanos das mulheres e acesso à educação. Ela é considerada uma das pessoas mais influentes nos dias de hoje, tanto é que ela faz palestras na ONU em diversas universidades ao redor do mundo porque as pessoas querem escutá-la. Porque além de ter umas ideias que fazem a diferença no mundo, a sua história de vida também é muito triste por um aspecto, mas de certa forma ela sobreviveu e está aí para tentar fazer desse mundo local melhor. O que aconteceu? Ela sendo paquistanesa, ela foi vítima de um atentado. Por quê? Porque tem alguns grupos que eram contra o direito das mulheres de ter acesso à educação. E um dia ela estava voltando da sua aula, voltando da escola, estava dentro de um ônibus e entraram alguns integrantes, talvez vocês já ouviram, já tenham ouvido falar, de um grupo chamado Talibã, um grupo de extremistas. E eles a reconheceram porque ela já era conhecida em relação a apoiar causas das mulheres e principalmente causas de mulheres que tenham acesso à educação. E eles simplesmente atiraram nela. Ela felizmente sobreviveu e com 17 anos ela foi a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. E em relação a isso, sendo uma das pessoas mais influentes nos dias de hoje, dando palestras no mundo todo, ela consegue, de certa forma, despertar o interesse de pessoas, às vezes, que não sabem desse problema de que muitas mulheres não têm acesso à educação, mas que acolhem, que defendem essa causa. E mesmo que a causa não seja nossa, a gente tem que lutar pelo que é certo, pelo que é direito, pelo que é justo para os outros. Então, se ela vinha de um país em que as pessoas não queriam que as mulheres estudassem e ela lutou por isso, tendo o apoio de pessoas ao redor do mundo, obviamente, isso fortalece essa causa dela. A gente vai assistir um videozinho bem breve em relação a ela, também respondendo somente uma pergunta em relação aos objetivos globais da ONU também. Acompanhem comigo. Acompanhem comigo. Acompanhem comigo. a gente vai assistir a minha vida, de terrorismo, até a minha vida, e eu fui atacadada e eu fui atacadada e eu fui atacadada em que eu tive que decidir se continuar a minha campanha para a educação para a educação ou não. E eu acho que eu tenho sido de casa em Pakistan há muito tempo, e então, indo ao longo de toda a situação em minha vida, eu aprendi que agora, sobrevivem essa vida, essa vida é para a propósito, e isso é para a educação de crianças. e como eu disse, é tão grande o número de personalidades, pensando mesmo que seja somente durante esses 21 anos do século 21, que a gente poderia conversar um pouco a respeito, pesquise um pouco sobre essas pessoas que estão fazendo a diferença positivamente para o nosso mundo. A gente tem que tentar influenciar os outros de uma maneira positiva e ser influenciado por pessoas também que sejam positivas, que nos ajudem a fazer do mundo um lugar melhor. E agora, it's English time, a gente vai conversar um pouco em inglês. Pensando na temática de algumas das questões que a gente falou na aula de hoje, uma temática bem importante para a gente falar é em relação a jobs, ocupações que as pessoas têm. Antes de começar a falar especificamente sobre algumas profissões, algumas ocupações que as pessoas têm, eu acho importante falar sobre essas duas palavras, is e was. Por quê? Vou deixar bem claro, a gente vai mostrar, eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Is, é. Alguma coisa que existe nos dias de hoje. É ou está. Was, era ou estava. Por que eu estou falando isso? Porque se eu trouxer algumas informações sobre as celebridades que nós vimos, tem algumas celebridades que já morreram. Ou seja, eu vou usar com o was. Algumas celebridades ainda têm uma certa influência, ainda praticam uma profissão que eu vou trazer. Então, eu vou trazer com o was. Só uma curiosidade. Vamos lá, então, relembrando. Lembrem de Albert Einstein? Qual era a profissão principal dele? Physicist. Physicist. Ele era um físico. Physicist. Albert Einstein was a physicist. Albert Einstein was a physicist. Próxima personalidade. Rosa Parks. Rosa Parks. Rosa Parks. Simstress. Costureira. A gente tem diversas palavras para falar costureira em inglês. Uma delas, seamstress. Costureira. Rosa Parks. Was a seamstress. Rosa Parks. Was a seamstress. Frida Kahlo. Painter. Painter. Frida Kahlo. Was a painter. Frida Kahlo. Was a painter. Está acompanhando comigo? Vamos lá. Next one. Paulo Freire. Educator. Paulo Freire. Educator. Educator. Paulo Freire. Paulo Freire. Was an educator. Paulo Freire. Was an educator. Stephen Hawking. Physicist. Stephen Hawking. Physicist. Physicist. Albert Einstein. Was a physicist. Stephen Hawking. Was a physicist. Stephen Hawking. Was a physicist. Ellen Johnson Sirleaf. Ellen Johnson Sirleaf. Politician. Uma pessoa que trabalha com política, que é política. Politician. Ellen Johnson Sirleaf. Is a politician. She is a politician. Malala. Malala Yousafzai. An activist. Malala is an activist. Malala is an activist. Lembraram das profissões? A gente tem uma atividade daqui a pouquinho sobre elas, ok? Tem que pensar. Mas eu trouxe também algumas outras profissões mais comuns em relação ao nosso cotidiano, em relação ao nosso dia a dia. Antes disso, vou trazer duas palavrinhas aqui. A gente tem his e her. Se eu quero me perguntar em relação a alguém do sexo masculino, his. Se eu tenho alguém aqui, algum homem, what's his job? Qual é o trabalho, a ocupação dele? Se for em relação a alguém do sexo feminino, ou seja, uma mulher. Her. What's her job? Vamos ver algumas profissões? Primeira delas. O que esse moço está fazendo? Teacher. What's his job? He is a teacher. What's his job? He is a teacher. Próxima. O que será que ela está fazendo? Tenho certeza que na escola de vocês tem alguém que fica num lugar mais ou menos assim. Secretário. What's her job? She is a secretary. What's her job? She is a secretary. Próxima. A gente tem mais uma profissão que a maioria é homem, mas... Driver. Driver. Motorista. What's her job? She is a bus driver. What's her job? She is a bus driver. Poderia ser she is an Uber driver, she is a truck driver, taxi driver, ou seja, motorista. Próximo. Essa é uma profissão que não é tão antiga. Gamer. Alguém que é pago pela questão de jogar jogos, de jogar jogos eletrônicos de uma maneira bem. Então, what's his job? He is a gamer. What's his job? He is a gamer. And, last one. A última a gente tem data engineer. Data engineer. É como se fosse engenheira de dados. Uma pessoa que lida com informações, que é uma das profissões que está a cada ano ficando mais importante. Tanto é que é considerada uma das profissões mais importantes no futuro. Então, what's her job? She is a data engineer. What's her job? She is a data engineer. Aqui, pessoal, então, se alguém perguntar, what's his job? Qual é a profissão dele? What's her job? Qual é a profissão dela? E daí, she is, se a pessoa for até os dias de hoje. She was, se a pessoa não é mais. Então, por exemplo, se você tem uma amiga que é, não sei, médica. What's her job? She is a doctor. Tem um conhecido que é bombeiro. What's his job? He is a fireman. Pesquise depois sobre outros termos em relação a ocupações, em relação a jobs em inglês. E a gente tem uma atividade agora. E se vocês prestaram atenção na nossa aula, vocês vão saber como fazer. A gente tem aqui essa cruzadinha. Eu quero que vocês preencham essa cruzadinha com as ocupações, com as profissões dessas pessoas que a gente conversou na nossa aula. Vou dar alguns minutinhos para vocês responderem. Vamos lá? Música 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 Conseguiram lembrar? Conseguiram preencher com as letrinhas que estavam faltando? Então, número um era em relação a Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire was an educator. Paulo Freire was an educator. Paulo Freire was an educator. Aqui no número três, a gente não está com os números em ordem, né? Número três. Frida Kahlo was a painter. Frida Kahlo was a painter. Número três. Número três. Número três. Ellen Johnson Sirleaf is a politician. Ellen Johnson Sirleaf is a politician. Albert Einstein was a, or Stephen Hawking was a physicist. Albert Einstein was a physicist. Stephen Hawking was a physicist. E a última, na vertical, Malala is an activist. Malala is an activist. Então, na aula de hoje a gente teve a intenção de conversar sobre algumas personalidades, pesquise sobre outras personalidades importantes. Quem você acha que é uma personalidade, na sua opinião? Para o nosso país, ou em relação ao mundo, quem é alguém que você admira, que você acha que é de destaque em alguma área que você tenha interesse? Pesquise sobre isso e pesquise também sobre outras profissões em inglês. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que tenham aprendido também. E até a próxima. See you soon. Bye, bye.